Daria um filme, muita grana e um Rolex no braço Solitário na floresta de dinheiro em maços Veja, olha outra vez o rosto na televisão Televisão é um monstro sem rosto e coração Em São Paulo, terra de arranha-céu Pela noite rasga as notas, só um monte de papel Família judaica, que é dona do mundo Mãe orgulhosa de um filho narigudo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai Com abestado, mais um rico fardo, quer mais? Ei, senhor de banco eu sei, bem quem você é Minha grana eu aplico, petróleo, sós de café Cê disse que era bons, Patrícia investiu Whisky Red Bull, Ternar Money 10 mil Admito, meus carros é bonito, é, não vou desfazer Internet de banda larga, água de coco Milionário eu tô um pouco cinto, eu acho só que tem que ir Eu não me sujo, eu não me encaixo Ganho VIP de montão de carnaval a carnaval Na raça ou site, sou o bom com cachorro no quintal Cê devia era ser preso, rá Sou metalheiro, colo o posto aí do ar, o que tal? O que cê diz? Sente o play, badrama, vai, torce o nariz Ei, ralé, toma distância aí de mim O que cê deu, o que cê dá, o que cê deu pra mim? Minha mala faz clique, quero ser bem chique Meu imposto chega perto, a renda do Brad Pitt Champagne eu bebi, tô firmão, em smack Você não sobe isso quando vem pra me servir Sou o pai do mano, não aguento mais um moda Aquele pobre quer se misturar Aquele cara que rodeia os meus restaurantes Menufasto e coche dedo cheio de diamante Só grana, valeu mãe? Play, badrama, drama, drama Na época da minha declaração do imposto de renda Onde cê estava? O que cês deram pra mim? O que cês fizeram por mim? Além de me servir Agora tá de olho na Ferrari que eu dirijo Na minha conta nas Ilhas Virgens Demorou, eu quero até suas calças Se for pra voltar a pagar carnê do armário da cozinha Deus que me livre Haha Playboy, nada